Oi, todo mundo! Fala pra escasinho! Acho que é pra nós que não foi fogo, gente. No vídeo de hoje, cinco formas de contribuir com a autoestima do seu parceiro. Eu sou a Jéssica Lopes. Eu sou o Gabriel Cosa. Esse é o meu canal, aqui a gente fala de moda, beleza e autoestima. E eu sou o parceiro. É, e ele é o parceiro. E hoje a gente vai falar dessa contribuição dentro de um relacionamento pra autoestima do outro. Primeira delas. Reconhecer as qualidades do seu parceiro. Isso já é algo que a gente tem uma certa dificuldade de fazer com a gente mesmo. Mas é muito mais fácil reconhecer a qualidade do outro do que em nós. E quem tem uma autoestima já mais fragilizada, essa dificuldade é ainda maior. Então contribua com o seu parceiro, ressaltando e auxiliando ele a reconhecer as suas próprias qualidades. Seja característica de beleza, ou então um talento da pessoa, algo pessoal. Sempre é uma afirmação muito positiva pra ela levar com ela mesma. Como, por exemplo, se a pessoa é organizada, elogia isso, enaltece, seja as características físicas ou da personalidade. Enfim, e claro, de forma rotineira dentro ali do dia a dia de vocês, pra que não pareça lá que você tá, sei lá, tipo, tentando puxar o saco. Porque é isso, se a pessoa tá com a autoestima fragilizada, ela também pode ficar um pouco mais arredia pra receber elogios. Sim, isso é verdade. Tem que ser de uma forma natural, espontânea, né? Acontece ali, tu, pá, elogia. Não é apenas sobre elogiar, é sobre reconhecer as qualidades. Sim, sim. Antes de ir pra próxima dica, o Oscarzinho tem um recado. Ei, você, você mesmo que está assistindo esse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Por que, meu filho? O youtuber não entende o que você gosta ou não gosta. Então assim você explica pra ele. Dica número 2. Abandonar as críticas não construtivas do dia a dia. Hum, esse é um hábito nocivo que às vezes a gente tem de ficar meio em cima também. É, esse aqui nem precisa ser uma dica, tipo, pra ajudar a autoestima do parceiro. E sim, uma dica do que não fazer dentro do seu relacionamento independente. É, que é o relacionamento. Não quer dizer que você não tenha que falar sobre coisas que precisam ser melhoradas, atitudes que você não quer que se repitam, ou enfim. Mas quando a crítica é não construtiva, o próprio nome já diz. E aí você vai começar também a reforçar aspectos negativos que o seu parceiro já pode estar, né, evidenciando dentro de si por causa da baixa autoestima. Ou até criar novos também, pra ela usar contra ela mesma. Exatamente. Então assim, se tem algo que você quer pontuar com o seu parceiro, alguma atitude, enfim, algum hábito que você não curta, entenda como fazer isso, sempre trazendo. Sempre trazendo ali o aspecto de como você pode mudar. Tornando aquela crítica não construtiva do tipo assim, nossa, você nunca faz nada certo, essa roupa aí você não consegue botar dentro do, sei lá, do cesto de roupa suja. Troca pra um, amor, a gente já conversou sobre colocar sempre a roupa dentro do cesto. Você quer que eu troque o cesto de lugar pra facilitar que você consiga fazer essa tarefa, sabe? E mudar um pouco a forma que essa crítica acontece, né? Porque... Já vem com uma ajuda, com uma solução. Sim, a crítica só por criticar, ela não é boa pra ninguém. Se a pessoa está com autoestima fragilizada, ela provavelmente vai ser ali um... Catalizador. É, um catalizador, um adubo, pra esses aspectos negativos acabarem florescendo ainda mais na autoestima dessa pessoa. Um adubo mesmo. É. Boa analogia. Dica número três. Elogiar e agradecer os pequenos gestos. Já complementando aí tudo que a gente vem falando. Já falamos sobre reconhecer as qualidades, já falamos sobre, né, mudar ali o tom da crítica e como fazê-la. Agora, vamos começar a reconhecer as coisas boas também que a pessoa não só é, mas que ela faz no dia a dia e que contribui na sua vida e na vida das pessoas que a cercam. É, com certeza. Porque às vezes cai muito na rotina, no automático, assim. E a pessoa, ela te traz um café, ela te traz um... Ela cozinha pra você, ela é organizada e isso auxilia na sua própria rotina. Mas vão pra lavar. Enfim, ela... Aqui a gente tá só citando coisas de casa, mas não. Ela é uma boa amiga, ela é uma pessoa empática, ela se preocupa com o seu bem-estar. Enfim, agradeça as coisas positivas que essa pessoa faz por você. Porque, assim, quem tem baixa autoestima é aquilo. Não consegue reconhecer as coisas boas que tem dentro de si e que faz, né? Então, venha e contribua pra que essa pessoa consiga tirar a venda dos olhos também. Hum, com certeza. Dica número quatro. Seja você também um exemplo de autocuidado. Pois é, gente. Eu acho que o relacionamento, ele também precisa ser baseado muito na admiração mútua. Então, em admirar o outro como profissional, admirar o outro como pessoa. E também usar essa admiração como inspiração. Então, que tal mostrar pro seu parceiro que tá aí com a autoestima sensibilizada, como que a gente pode ir mudando esse jogo, né? Seja tendo momentos de autocuidado, tendo a terapia, cuidando da sua saúde física e mental, praticando atividade física. Enfim, sendo um exemplo daquilo que você também quer que o outro perceba e reproduza dentro de si. Total. E às vezes a pessoa tá tão imersa também na autoestima baixa dela, que ela não consegue nem ver um caminho pra começar alguma atividade. Exato. Então, ver, tu fazer é uma forma de estimular ela até de como começar, né? É, e o convite pra fazer junto, eu acho que pode ser uma forma muito natural. Por exemplo, o que eu vejo muito as pessoas relatando é o outro chegar já assim... Meu Deus, eu não sei mais lidar com você. Vai numa terapia, procura um psicólogo. Você já coloca uma conotação super negativa em cima disso. Ou eu vejo muito, também pautado muito na gordofobia. Ou você precisa se cuidar, entra numa academia. Então, por que você não entra e não convida a pessoa pra ir junto com você? Porque assim, atividade física é sobre saúde e se a pessoa sendo gorda ou magra. Então, tira aí essa conotação gordofóbica de cima. Tira esse peso e vai lá praticar e convida a pessoa pra praticar junto com você. Ou vou dar uma caminhada, vem comigo, eu quero a sua companhia. Eu tô fazendo isso por mim, sabe? E conduzindo até pra que a pessoa comece a se colocar em movimento. Talvez nem tendo ainda a consciência que ela tá colaborando consigo mesma. E sim tá fazendo isso pra te apoiar. Ela te ama. Exato, é. Às vezes até sair com os amigos é uma questão também. A pessoa quer ver mais os amigos, ela sabe nem por onde ir. E aí tu convida ela pra sair, tu convida ela pra ir ver os amigos. Ou até mesmo assim... Amor, eu tô combinando de na quinta-feira me encontrar com os teus amigos. O que que tu acha de mandar uma mensagem pra aquela tua amiga X, sabe? Isso soa melhor do que dizer pra pessoa o que fazer, né? Com certeza. Gente, pensa. Isso soa muito melhor do que assim... Nossa, você não sai dessa casa. Teus amigos vão se esquecer de você. É, ou até se tu falar de uma forma às vezes também delicada, parece uma coisa meio tipo maternal, paternal que não é o caso. Que é esquisito, assim. Aí você não sai do que eu quero fazer mesmo. Por que tu não sai do que eu quero fazer mesmo? Também é estranho, né? É, então seja você o exemplo também da mudança que você quer ver no outro. É, puxa a direção, né? Das coisas. Exatamente. E aí a gente chega na nossa quinta e última dica desse vídeo. Celebre as vitórias do outro. É muito recorrente a gente ver dentro de relacionamentos. E não deveria ser assim, que é aquela competição, né? Entre, ah, essa pessoa tá se dando mais bem em trabalho do que eu, ela tá ganhando mais do que eu. A vida dela tá andando mais do que a minha. Eu acho que esse é um comportamento muito tóxico dentro dos relacionamentos. Então, ficar feliz e celebrar as pequenas vitórias. Não precisa ser apenas, ah, é promoção no trabalho. Mas, poxa, se você tá convivendo aí com o seu parceiro e tá vendo que ele tá enfrentando questões de autoestima, que às vezes até estão acompanhadas de questões psicológicas, como uma depressão, uma ansiedade, enfim. Reconheça e vibre também as pequenas vitórias do dia a dia, como muitas vezes o se levantar, tomar um banho, se arrumar, é uma grande vitória, dependendo do momento delicado que essa pessoa esteja vivendo. É isso, só pra deixar claro também, não é fazer uma festa pra pessoa, não é isso. Mas é tu comemorar e vibrar com ela, esses crescimentos, essas mudanças. E talvez até ajudá-la a reconhecer essas pequenas vitórias. Então, é isso. Muitas vezes a gente não vê que esses pequenos, grandes passos do dia a dia contribuem muito quando a gente fala de uma caminhada. Olhando individual, parece que é algo pequeno. Mas, o acúmulo de várias coisinhas pequenas do nosso dia nos leva muito longe. Então, ajudar também no reconhecimento dessas vitórias contribuem e muito pra esse processo de construção de autoestima. Perfeito. Pra reconhecer até a capacidade dela, né? Da própria pessoa. Com certeza. Bom, gente. Essas são cinco formas fáceis que você pode implementar aí no seu dia a dia pra estar contribuindo pra autoestima das pessoas que você ama, do seu parceiro, da sua parceira. O que você acha, meu filho? Eu gostei. Eu gostei, né? Eu gostei. E você, como um cãozinho de suporte emocional. Como que você colabora com o que estima do seu papai? Se estupasse, ia adotar um cãozinho. Se estupasse, ia adotar um cãozinho. O cãozinho vai te tirar da cama pra te dar comida pra ele com quebra. Ele tem que morder seu pé, que eu já fiz com meu pai algumas vezes. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos conta aqui embaixo que outras formas você acredita que dá pra contribuir pra autoestima do parceiro. E não sai desse vídeo. Passa pro próximo. Um super beijo. E tchau.